Oi taurinos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só o Lua Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui Fica aí que eu já vou começar a tiragem, tá gente? É rapidinho que é a introdução, tá bom? Vamos começar com o Espírito dos Animais, depois eu vou pro Tarô Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá gente? Tá comendo biscoito? Carta do... Dragão Negotinho meando Tem que estar meando, se você é belo ou se eu não Nem sempre a tiragem é pra você, tá Touro? É impossível ressortar pra você toda semana Vai ter semana que não vai ser pra você, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter Principalmente o Ascendente, tem muita informação por lá, independente do que sair aqui E veja lá também, tá? Carta do Urso, o que mais? Carta da Cobra Carta do Escorpião Hum, já entendi A carta da Gazela, a carta da Serpente, a carta do... Amiga de Fogo O Baxininho Tá, já entendi já Hum, a carta da Hiena O... Touro Vamos dizer que você seja aqui... Aqui tem três pessoas muito fortes, tá? Tem três pessoas aqui É... Aqui pode ser, vamos considerar, vamos lá Considerar que por enquanto só tem duas pessoas Depois a gente vai ver com o Tarot, tá? Que eu tô sentindo que a maioria de vocês tem três Mas é... Pra cada um vai ser diferente É... Tem alguma pessoa... Vai acontecer alguma coisa aí Vai acontecer algum evento Já tem uma cor de torre aqui Tá? Que vai ficar muito claro pra você Que uma pessoa próxima a você É uma pessoa que é próxima a você É capaz de tudo Capaz de qualquer coisa É a coisa mais suja do mundo Pra poder... Eu tô sentindo pra poder tirar uma pessoa de você Essa carta do Urso é uma terceira energia Aqui pode ser, gente, uma outra situação Simplesmente uma pessoa que é capaz de tudo De qualquer coisa suja, gente Pra poder atrapalhar teu caminho Tá? Aqui pode ser simplesmente você e essa pessoa Só Mas a maioria de vocês que ressoar Tem uma cor de triangulação Aqui tem uma terceira energia A gazela, uma carta de... Até o titã é uma cor de inocência aqui E a carta... Olha só Duas cartas faz falsidade A hiena com a carta do Racon Tá? Uma carta fala de concorrência e competição Simplesmente isso E a carta de inícios Então aqui eu vou usar um exemplo Uma questão de romance, por exemplo Tem alguma pessoa que se colocou entre você e sua conexão Pra atrapalhar você começar alguma coisa com essa pessoa Uma coisa de concorrência aqui Já dei vários exemplos falando disso Só que aqui vai ficar muito claro Que você já tava desconfiando Essa pessoa que tá falando alguma coisa Pra atrapalhar teu caminho Só que você vai descobrir que é uma coisa muito suja Muito suja Tem uma pessoa inocente aqui na história A carta que eu tô se chamando de inocência Queria começar algo com uma pessoa aí A carta fala de inícios Pode ser até uma parceria de trabalho Queria começar uma parceria de trabalho com alguém e tal Só que essa pessoa se colocou no meio Atrapalhar a conexão de você com essa gazela aqui Só que você vai descobrir que vai ser É tipo assim, você já desconfiava Mas você não imaginava que essa pessoa seria capaz de tanta sujeira assim Muita coisa suja aqui Muita falsidade Mentira Você vai descobrir mentira Então você fica chocada Tem uma cor de torre aqui Muito forte E essa carta da Icobra aqui Tá me dando até uma energia de fria É uma pessoa que não tá arrependida não Então se é uma pessoa próxima a você Aqui pode ser até um amigo Tem uma amiga É uma pessoa que não se importa com você Eu vou até tirar mais uma carta aqui Vou deixar até essa carta aqui A carta do povo A pessoa quer agarrar algo que é teu E ela não tá pouco se lixando pra você, touro Pouco se lixando pra você Aqui vai ficar muito claro É uma coisa muito valiosa pra você Você foi uma parceria aqui É uma pessoa que você ama muito É uma pessoa muito valiosa E é uma pessoa Eu tô sentindo com uma pessoa Que foi até difamada E não tava sabendo de nada Essa carta de inocência também De repente essa pessoa que joga tão suja Que falou mal dessa tua conexão pra você Coisa suja É uma pessoa que não fez nada Não fez nada Tá de inocente aqui Inocente É uma pessoa linda Essa carta aqui faz uma pessoa linda Extremamente sensível Acho que até machucou Ai, gente Ó, você vai descobrir Vai desconfiar que essa pessoa fez maldade Com a conexão tua E você sabe Quando essa pessoa souber da verdade Essa pessoa vai ficar muito Vai chorar muito Tô sentindo até uma cor de choro aqui Então muito forte Essa pessoa falou mal da tua conexão pra você Mas era tudo mentira E você tá até se preparando pra falar a verdade Pra essa gazela aqui Essa gazela vai chorar muito A pessoa vai ficar indignada Por ter falado isso dela Falar dela pode ser um homem Complicado, cara Uma coisa extremamente suja Aqui se for uma questão de romance De repente é uma pessoa que queria ficar com essa gazela Então eu vou tirar esse urso do caminho Pra poder ficar com ela Mas fez de uma forma extremamente suja Não, isso é uma coisa de inocência Coitadinha dessa gazela aqui Eu vou tirar aqui o Sufluiz Da onde vai pro tarô logo Uma pessoa inocente Uma pessoa inocente que foi difamada Ai gente, uma energia de maldade A carta da Iena fala de uma falsidade Aqui estão, aqui muito forte Tem três pessoas Quem é você aqui na situação? Não sei Pode ser que isso aconteça lá Lá no Daqui a uns meses, tá? Então fica aí vigiando A tiragem até o final Vida alegre Ai, deixa eu traduzir isso aqui Vida feliz É uma pessoa que a gente traz muita felicidade Então aqui Mesmo se for uma parceria Que não é de Não é de romance É uma parceria Life Viva uma vida menos protegida A pessoa não teve nem como se defender O que que foi, meu filho? Nem vocês estão ouvindo o meio É uma pessoa que não tinha nem como se defender Porque ela não estava sabendo O que estava acontecendo de bastidores Gente, que maldade Pagou de vocês Isso é só sua gazela aqui Meu Deus Menos protegida Me dando uma situação de opção Que você não consiga nem se defender Que sacanagem Prazer e simples Olha a beleza Em tudo que Olha a beleza Que está em torno de você Prazer simples É uma pessoa que Gente, é uma pessoa que sacaneou alguém Que duas pessoas ao mesmo tempo Por motivos idiotas Isso que eu estou sentindo aqui Ai, gente Isso é uma energia de maldade Vamos ver com o tarô Enforcada Ficada para olhar uma situação Para uma outra perspectiva Vai acontecer algum evento Vai ficar muito claro Essa pessoa estava sendo difamada De uma forma totalmente injusta Ronda da fortuna Mudança de ciclo Destinada para melhor Aqui vai ter um evento Vai ficar muito claro Você já estava intuindo antes Mas vai ter algum evento Vai ficar muito claro A mentira que falaram Isso é uma pessoa Pra você A pessoa Ai, gente Tadinha dessa pessoa A justiça Cada um vai acolher o que plantou A justiça divina Sempre chega Pode demorar Mas ela chega Nesse caso Nem vai demorar O louco é uma nova jornada Você vai dar o início Com essa pessoa Que você queria tanto Você queria muito Dar o início Com essa pessoa aqui Vamos focar Que seja romance Mas pode ser um trabalho Uma parte de um projeto Que você queria muito Criar com essa pessoa Pode ser uma pessoa De sua família De repente Um filho Um filho Uma filha Um filho teu Que estava separado de você Por essa influência externa aqui Totalmente maligna Que eu estou sentindo Uma coisa maligna A lua Vem embaixo Da gazela As coisas não são Como parecem ser Falaram Gente Falaram coisa Essa pessoa Deve ter falado uma coisa Pra você Tão suja Dessa gazela Que você até ficou com nojo Dessa pessoa Totalmente inocente Eu estou sentindo Seu coração Se doer Pela injustiça Que essa pessoa Fez com essa gazela Vai fazer com essa gazela Seu coração Vai doer Porque é uma pessoa Que você ama Nove de copas Vamos lá Roda da fortuna Pessoa muito suja Pode ser seu melhor amigo Aqui A falsidade do caramba Roda da fortuna Nove de copas Faz de você realizar um sonho É uma pessoa Que você tem muito no coração Não foi uma questão de romance É uma pessoa que você sempre quis Roda da fortuna O louco Uma nova jornada Duas vezes Isso quer dizer Que vai ser um novo início Pra você E a gazela Essa pessoa Fez um monte de coisa Pra atrapalhar vocês Mas não vai conseguir Vai estar ferrada Essa pessoa Tá ferrada Vocês vão começar algo juntos Pagem de ouro O que mais aqui Aí quando você contar Essa verdade Vem parar sozinho Na minha mão Eles são maravilhosos Aqui no meu canal Vem parar sozinho No meu canal Outro espada Que fala De uma ideia fixa Que colocaram na tua cabeça Com cinco de paus Que fala de concorrência Essa pessoa Queria ela Essa gazela Pra ela Concorre com você É capaz de tudo Você vai ficar em choque Até esqueci Vocês é um filho Que tá afastado Há muito tempo Que tava sendo influenciado Você tava ouvindo Coisa do teu filho De repente Ah, seu filho Não gosta de você Não quer nem pra você Era tudo mentira Essa pessoa Queria afastar vocês Aqui Uma conexão de almas Muito linda Aqui Vai Carta da Triangulação Com cinco de espada A carta do egoíste Da pessoa Que faz de tudo Pra poder ganhar Uma situação Parte de papo De comunicação O que mais? Dois de ouro Uma pessoa Meio lá Meio cá Gente Uma pessoa Vida dupla A carta do dois de ouro Pra falar Uma pessoa De vida dupla De repente Eu conheço De repente Até brinca Uma gazela Também Do de ouro Faz de uma pessoa Duas caras Que tenta manipular Duas situações Ao mesmo tempo O imperador O que mais? Ó, caiu sozinho Cinco de Ai, aqui Ai, meu Deus do céu Tô sentindo uma coisa De arrependimento teu De você ter imaginado Você ter pensado Coisas erradas Dessa pessoa Tô falando pra você Que vai te doer O coração Você ter pensado Quanta coisa Bissurda De uma pessoa Que é maravilhosa Que é a pessoa Que vale tudo Pra você Seis de copas Uma pessoa Fofa Claro que não é Pessoa perfeita Ninguém é perfeito Mas é uma pessoa Que é fofa Não dá Energia Dos cinco de copas Aqui A estrela A estrela A estrela A estrela É uma pessoa linda Se for questão de romance A estrela fala De amor verdadeiro Eu tô tapando aqui Por causa do YouTube Tá cheio de coisinha Mostrar foto de Carta Com pessoas nuas Tá? A pessoa eu tô tapando Entendeu? Então assim É a pessoa linda É tudo que eu sempre quis A cara faz cura Isso aqui também vem dizer Se for uma questão de romance Que você vai perceber também Que essa pessoa A gazela Que é uma pessoa Que tá chamando atenção Até de gente Perto de você Eu já fiz tiragem Acho que foi pra peixes Peixes e sagitário Entendeu? Essa aqui também pode simbolizar Uma pessoa que chama atenção Estrela pode falar De outra pessoa pública Ai de espada É o ai da verdade Ó, tem um 3 de espada aqui 5 de copas Com a estrela Ó, 4 de Gente, eu não inverto o baralho 4 de pausa Invertido Fala de amizades falsas Essa carta fala de amizade Ela é invertida Amizade falsa Estrela com 5 de copas A rainha de ouro A energia dessa pessoa A pessoa linda A pessoa Ai gente Tá me dando uma 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 Melancolia Aqui É porque Eu tô sentindo pena Dessa gazela Aqui pode ser um homem Tá essa gazela Aqui Eu tô sentindo pena Dessa gazela Você pensou um monte de coisa errada Dessa pessoa linda Ou vai pensar A carta fala de uma pessoa Muito pé no chão Uma pessoa que cuida dos outros É uma mãe aqui É uma pessoa Madura 10 de ouro Ah, já Ai, diabo Nova de espada Você pensa alto com essa pessoa 10 de ouro Pode ser uma pessoa Tua família Mas também Se for uma questão de romance É a pessoa que você Pensa alto Pra se namorar Sério Essa pessoa O louco Ah, gente Três Um coração partido Aqui Tô com muita dó Dessa gazela Cara Tristeza Que era pra você Ter conversado Há muito tempo Algo com essa gazela E E você Ficou procrastinando Porque essa pessoa Falou um monte de coisa ruim Dessa pessoa Louca Fala de um novo início Só que com essa roda Da fortuna Que o universo Tá dizendo pra você Tôra Que essa situação Era pra acontecer mesmo O universo Queria testar Essa pessoa E a capacidade Dessa pessoa Se é uma pessoa ruim Ou pessoa boa Então Não tinha como Evitar essa Triangulação A situação Em si é destinada Como as pessoas Iriam agir Que não Nove de paus Ah, tá vendo Nove de paus Qual é? Eu tô resistindo A resolver uma questão Na minha vida Porque eu tava Me iludindo Eu tava ouvindo Mentiras Coisas ilusórias O diabo tá querendo Pular aqui, gente O que eu acabei de falar? Gente, o que eu acabei de falar? Eu adoro Gente, o universo Eu amo você Eu amo Eu amo demais O que eu acabei de falar, gente? Essa situação Entre as três partes É destinada Quatro de paus Fala também De um círculo De amizade Pode ser As três pessoas Se conhecem bem Inclusive A do Fortuna Fala de destino Não tinha como fugir, não Pra você ver Toro Quem é essa pessoa Que você tava lidando Diretamente Que essa pessoa Tá do teu lado aqui A disposição Das cartas Também tem significado Não foi a tua Essa cobra Vindo do teu lado Não foi a toa, não O que mais? Sete de copa com a força Aqui você Segura Meu Deus Você vetou muito tempo De oferecer algo Pra essa pessoa Porque Você tava baseando O seu discernimento Tava vindo de uma ilusão Uma ilusão Eu não sei que evento Esse que vai ficar Muito claro Que essa pessoa Tava Essa pessoa suja Aqui Tava sacaneando Vocês aí A morte Finalizações Acabou O mundo com a morte Tem mais aqui A lua Com página Nossa Você super querendo Oferecer algo Pra essa pessoa Há muito tempo Algo sólido E você ficou lá Não Não sei o que essa pessoa Falou da tua conexão Aí Que você resistiu Muito A luta Falou de muito Sentimento Mexeu com seus sentimentos É uma pessoa Que não se preocupou Nem com seus sentimentos Nem com o da pessoa A pessoa fria A pessoa Que não vale nada Essa pessoa Não vale nada Nossa senhora Tô até meio chocada Aqui Oito de ouro Fala de investir Você tinha certeza Do que você queria O imperador Energia de uma pessoa Que tem certeza Do que é Se eu quero oferecer amor Eu quero Eu quero Eu quero namorar Essa pessoa Oito de ouro Fala de investir Investir pesado Numa situação Não é Um as de paus Não Um as de copos É um as de ouro Se for uma questão De trabalho Era um projeto Que tinha Tem tudo pra crescer Alô Aqui vai estar Embaixo da energia Dessa pessoa E tadinha Tadinha Inocente Inocente Totalmente inocente Vamos lá Seis de paus Com cinco de espada Gente Ai Aqui é uma pessoa Extremamente egoísta Extremamente egoísta Seis de paus Com cinco de espada É uma pessoa Querendo vencer De qualquer jeito Em cima da nociência De alguém Em cima da nociência De alguém Seis de ouro O que mais Oito de pau Fala de troca De mensagens O que mais É uma sujeirada Aqui Rei de copas Com sol Fala de sucesso De alegria De iluminação Vai ser ruim Porque é amargo Que vai trazer Mas depois vai ser bom Porque você agora Vê que a pessoa Essa pessoa É tudo que você imaginava Mesmo É uma pessoa linda O rei de copas É o rei do amor Eu vou defender Essa pessoa aqui É uma pessoa linda Sete de espada Eu vou defender Essa pessoa Dessa sabotagem A carta do sabotador O que mais aqui O que que eu falei Pra vocês Que isso vai acontecer Alguma coisa Que vai ficar Muito claro Que essa pessoa Totalmente Inocente Torre fala De uma intervenção Divina Alguma situação Que vai acontecer Até repentina Que vai ficar Muito claro Você tava inerte Não fazendo nada É gente Aqui Depois vocês me falam Seio de espada Tem uma carta de viagem Vou ouvir Duas cartas de viagem Isso vai ser numa viagem Que mais aqui Pra finalizar o tarot Eu vou tirar O sacred traveler Mas também vou tirar O anjo do romance Algum de vocês É romance mesmo Aí sim Você vai oferecer amor Pra essa pessoa Aqui vai ter choro Essa pessoa Quando souber Porque pode ter sido Coisas pesadas Aqui que terem falado Dela Dela ou dele Essa pessoa Vai chorar Muito Ai tadinha Essa pessoa Algum de vocês A pessoa vai chorar Cavaleiro de paus O que que se há de copas Tá aqui A imperatriz Rei de ouro Com o diabo Que o diabo Não posso mostrar ainda não Rainha de Gente Tem uma carta invertida Que a rainha de espada É invertida Ó Saiu o diabo Né Não posso mostrar Aqui a pessoa O diabo O oito de ouro Com a imperatriz Agora você vai investir Pesada nessa pessoa Que é linda A imperatriz Acima das rainhas Pode ser um homem Tá Uma pessoa linda Fala sobre isso aqui Esse não está comendo Ai de ouro Um pedido de namoro Aqui mesmo Aqui é uma coisa Sólida Agora esse projeto Vai crescer Vai nascer Agora você vai fazer as pazes com teu filho Com tua filha, com tua mãe, seja lá o que for Pagem de copo mensageiro do amor Ah, tá muito óbvio aqui Que tá muito óbvio, né, gente? Vou tirar aqui, primeiro eu vou tirar o Sacred Traveller Depois eu vou tirar o Anjo do Romance, tá? O que que eu falei pra vocês aqui? Em território desconhecido Você está exatamente onde você deveria estar Essa carta fala de uma situação que é destinada Isso aqui tá acontecendo Um tempo divino certinho O que vocês estão falando aqui, tá? Nossa, vocês não estão fazendo Barulho pra comer? Vocês estão ouvindo Então fica aí que eu vou tirar O Anjo do Romance também Aqui pode ser um posto de trabalho Como eu falei, um projeto, de repente até dentro Da tua empresa Colega de trabalho O Universo Maravilhoso Caminha na beleza Sabe o que isso aqui tá dizendo? Que vai ser ruim Porque você vai ver a maldade dessa pessoa Mas depois vai ser bom Porque você vê Que aquela pessoa Você vai começar algo com essa pessoa Que você queria tanto Espere que um milagre emerge Tá falando Tá falando Tá tendo amor aqui Alegria e deleite Abre seu coração para alegria Vai trazer alegria Mais uma Águas limpantes Águas limpantes É Ai, meu Deus Sempre É Purificação ativa A força da vida vibrante Uma coisa assim Aqui vai ser uma limpeza Uma limpeza Agora a situação vai ficar Calma Tranquila Tudo resolvido Descobrindo a verdade Você está na luz Caminhando na luz Da verdade Eu falei tiragem inteira Vai vir de algum evento Aqui repentino Para algum de vocês Mas você já estava desconfiando Antes, tá? Gente, um baralho antes Engano Nessa relação Uma das partes Está vestindo uma máscara De engano É a carta da falsidade É Você nem se eu tiro Mas tudo bem Embaralei ontem Esse aqui é o primeiro vídeo Que eu estou fazendo hoje Embaralei ontem Antes de guardar Vim como é que eles já sabem Eu poderia ter usado Em outra situação Reconciliação Já atendi Já atendi uma pessoa Hoje já No particular Já sabe Bota a carta certinha Reconciliação Alguém do seu passado Está voltando Para a sua vida Deixe estar Deixe que essa situação Possiga de uma forma natural Aqui eles estão falando Que está tudo acontecendo No tempo divino mesmo Não tem nem atraso não Tá? Era para mostrar para vocês Que algum de vocês Você também conhece a pessoa Para mostrar para vocês Que essa pessoa não vale nada Liberte Está na hora de você Tomar o controle Da tua vida Tem um cor de casamento Aqui Mais uma Se você for Salagazela Gente Vai ficar Vai ser resolvido Então você pode ser o urso Toma muito cuidado Quando forem falar mal De alguém para você Tá? Algum de vocês Vai acontecer lá na frente Gente Olha Confiança Essa situação necessita Que você tenha fé Crianças Sua vida amorosa Pode ser influenciada Por criança Aqui são duas coisas A inocência Dessa pessoa aqui Coitada Não está falando de nada E também Algum de vocês Pode ser uma amizade Da sua juventude Essa pessoa falsa aí Pode ser uma amizade De anos E vai terminar Lua de mel Aqui simplesmente É uma cor de viagem Aqui Você vai ver a pessoa Vai se deslocar Até a pessoa Pedir namoro Essa pessoa Agora você vai pedir namoro Né? Tá? Oferecer esse projeto Fazer as pazes com teu amigo Com a amiga Enfim Deixe nos comentários aí A situação de vocês Porque algum de vocês Deve ter acontecido já, né? E semana que vem Volto com mais tiragem Para a touro Um beijo